Essa menina me provoca, me alucina Faz geral perder a linha vendo ela dançar Eu fico louco, vidrado no seu gingado Já tô mais que decidido, eu vou te pegar Eu vou te pegar, vou te conquistar DJ solta a batida pra ela se acabar Então vem pra cá e deixa rolar DJ solta a batida pra ela se acabar Então olha lá vem ela, descendo a favela Vestido salto alto faz tudo parar É da cor do pecado, estilo cinderela Tipo um sonho real que canta no olhar Não vive de beleza, mina zica é firmeza E de segunda a sexta ela vai batalhar Ela é um perigo, eu já tô envolvido Sente a vibe comigo e deixa eu te dizer Que essa menina me provoca, me alucina Faz geral perder a linha vendo ela dançar Eu fico louco, vidrado no seu gingado Já tô mais que decidido que eu vou te pegar Eu vou te pegar, vou te conquistar DJ solta a batida pra ela se acabar Então vem pra cá e deixa rolar DJ solta a batida pra ela se acabar Então olha lá vem ela, descendo a favela Vestido salto alto faz tudo parar É da cor do pecado, estilo cinderela Tipo um sonho real que canta no olhar Não vive de beleza, mina zica é firmeza E de segunda a sexta ela vai batalhar Ela é um perigo, eu já tô envolvido Sente a vibe comigo e deixa eu te dizer Que essa menina me provoca, me alucina Faz geral perder a linha vendo ela dançar Eu fico louco, vidrado no seu gingado Já tô mais que decidido que eu vou te pegar Eu vou te pegar, vou te conquistar DJ solta a batida pra ela se acabar Então vem pra cá e deixa rolar DJ solta a batida pra ela se acabar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado